Oi meus amores, vim no mercado para comprar ração para o meu cachorro E olha os preços, gente, ração para cães, Monzo 109, Beauty Pet 109, mas ele gosta dessa daqui, gente, COBE Para mim está mais barato, 99 E é 18 quilos, então dura bastante Vim pegar também uma farinha, essa aqui está em promoção, a tulipa Eu gosto de fazer pãozinho em casa, né Gente, eu nunca mais fui na padaria comprar pão Eu não sei o que está acontecendo com o pão, gente, que está horrível Depois que a pandemia passou, eles estão colocando o pão caro e ruim Eu não estou gostando, então estou fazendo o meu pão A maioria das vezes, ou é com pão de forno Vou comprar o que minha filha pediu, que ela gosta também Ou eu faço o meu pão Então meus amores, vinagre a gente tem que comprar, né Que é bom até para limpeza, para você tirar o odor de roupa, né Já falei isso para vocês, só não gravei o vídeo ainda, mas eu vou gravar E aumentou muito Está muito caro, gente Está muito caro, um simples vinagre Impressionante, olha só Os preços, está muito caro O mais barato me parece que é esse daqui, ó R$2,79 Era R$1,00 e pouco isso aqui, gente Como aumentou Não, de álcool tem mais barato Tem de cima do álcool Ah, achei um vinagre de álcool aqui colorido mais barato, gente R$1,85 Ah, deixa para lá É colorido, mas é de álcool O que importa é que seja de álcool, gente Porque é para tirar cheiro de roupa Para limpeza de casa, essas coisas Não precisa ser coisa cara, não São mais caros, ó Esse aqui está o mais barato R$4,15 Mas de maçã já é para cabelo Já é para comida, né Para temperar salada, essas coisas Mas, gente, esse vinagre de maçã era mais escuro Agora está uma cor esquisita, né Pálido Aqui, meus amores, essa é ação dos biscoitinhos, ó Vim pegar um biscoitinho Que minha filha pediu, chifras Lua É isso que ela quer Chifras, lua A edição de põezinhos, gente Aí peguei um pãozinho desse de forma aqui na promoção R$4,29 Minha filha adora pão de forma Ela come com requeijão, com manteiga E peguei um biscoito fofura em vez dos títulos Porque o fofura está mais barato Eu estou sempre comprando biscoito para ela Eu não venho muito aqui no mercado, gente Porque eu compro muito em mercadinho de bairro Ou então em feiras livres Essas coisas Então eu quase não venho nesse mercado grande aqui Mas quando eu venho Eu sempre estou fazendo Né, o vlog para vocês e tal Tem a carne moída também, gente Que eu sempre pego, ó Eu sempre pego essa aqui que é a mais barata R$5,99, aí eu vou pegar duas aqui, gente Dá para fazer bastante coisa, né Eu estou aqui, galera Nesse mundo de mercado Esse mercado é muito grande, né, gente Cheguei aqui na parte de Mortifruti, meus amores E esses são os preços Estou com vontade de levar um pouco de aipim Para fazer sopa Porque eu adoro fazer sopa de aipim Está R$3,59, ó Então é um bom preço Amores, ovo está caro para caraca Eu nem tenho comprado aqui A única coisa que eu vou comprar aqui agora É o mesmo Né, esse aipim Comprando algumas coisinhas Vim para comprar ração A gente sempre compra alguma coisa a mais, né Olha a picanha aí, gente Olha a picanha Olha a picanha Meus amores, estou terminando esse vlog por aqui, ó Vim para casa As coisinhas estão aqui no carro Já mostrei tudo para vocês que eu comprei, né Então não preciso mostrar em casa Vocês já viram os preços Já viram que eu comprei pouca coisa Eu venho no mercado aqui mais para comprar ração mesmo E algumas coisinhas que não vendem Nos mercados perto de onde eu moro Ou nas feiras livres que eu frequento Espero que vocês tenham gostado, gente Um beijo Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau